Governo se ralhe o sistema atuando a canalização de moça e capital dele, onde ralhe o fornecimento B para a comunidade. Diretor Nacional da Operação na Manutenção da Empresa Pública B Timor-Leste, o Governo se ralhe o esforço atuando a ralhe o sistema atuando a canalização de moça e capital dele, onde fornece B para a comunidade. Diretor Aleixo da Costa Atolha-Hiracné, também o sistema de canalização B e a capital dele, maioria tuan ona, onde for impacto ba comunidade e a zona balon, se da o que tambe, tamba cano o fornecimento B balon a tona. A sociedade são uma casa lita, e tem bairro-bairro sira, onde for a comunidade, e tem comunidade para o Bileminos, até onde saúsa B, até zero B, para o Bilemino suficientes bairros. E de falita, o sistema é o sistema antigo. Então, esse impacto vai ter o sistema também, o sistema que cura e atua, e depois tem a comunidade aumenta, então o sistema no laboratório vai ter a comunidade cria. A lei Suda Costa Mós explica, tempo vai loronar, parte da empresa B Timor-Leste, que estabelece o horário fornecimento B Mós para a comunidade capital de Lí, no Né Belegetanhotu B Mós. A técnica do operador que está roto no BTR tem que dizer onde está para o BTO ou BASI, então tem que ir para o Bairro Ida, ou horas para o Bairro Ida, ou horas para o Bairro Ida. Então, a comunidade cria, pelo menos, até, vai ir a uma comunidade cria área em uma Bairro Ida. E ainda é uma questão mais ou menos, nesse sistema, ele vai dar a nevidência, e tem o secretário de Estado, mas o ministro, que tem o espaço de uma secretário de Estado, no BTO, para atorrar a inspeção de Bairro Ida, E aí tem a comunidade de Sira para a bela ligação ilegal na bela magás. Dada a União do Ministério das Obras Públicas, estabeleceu a equipa Ida, e foi liderado o secretário do Estado de Água na Eletricidade. A atual inspeção da zona de Iraque, estabeleceu o controle da comunidade e foi ligado a ligação ilegalmente para a BEMOS. Equipa Cobertura, GMN.